H.A.L.F O meu inglês é meia boca Eu adoro dançar e sorrir Amo um drama, não vou mentir É que ser saudável já ajuda Nunca eu gosto de ouvir um som pra me distrair Começarei a seguir meu próprio coração Devo fazer perguntas como quem sou Eu me sinto em teste aqui E há sempre algo errado Será que Deus algum dia já me notou? Vou atender os meus anseios E já, sem me importar, sem me importar As luzes vão focar em mim Nunca pensei que eu fosse metade De algo mais, de algo mais As luzes eu tocarei ACHIE! ACHIE! Tchau, tchau.